E aí galera, beleza? De agora na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje liberou o primeiro dia do acesso antecipado ao Meta 5. Esse MMO RPG que já tá apagando, eu vou passar pra vocês o guia inicial completo. Mas antes disso, quero conversar com vocês sobre o acesso ao jogo, que muita gente está com dúvida. Mas pra isso você tem que deixar o like agora, se inscrever no canal, porque se você não tá participando do jogo, é porque você não viu os outros vídeos. Você tá perdendo uma ótima oportunidade de farmar grana totalmente de graça, beleza? Entra no meu grupo do Telegram pra você não perder nenhuma novidade, o grupo do Telegram tá na descrição também. Vamos lá galera, eu tenho um vídeo há uns dias atrás com o formulário pra você preencher desse jogo. Esse formulário galera, quem preenchesse seria selecionado. Chega um convite pra você no e-mail, pode tá no spam também, vale a pena você ficar ligado. E não precisa de nenhuma key, ele simplesmente, o e-mail que você usa pra fazer o cadastro, eles vão liberar pra você esse e-mail lá. E esse e-mail ele vai ter acesso ao jogo, você vai baixar o jogo no site, o site também tá na descrição, caso você tenha liberado o acesso pra você e você não baixou ainda. O site tá na descrição, você vai baixar e aquele e-mail que você usou pra preencher o formulário, você vai pegar e vai entrar com esse e-mail no jogo. Se você jogou o primeiro alfa, tá rapaziada, você também vai ter acesso a esse se você pegou pelo menos o level 25. Vamos lá galera, como que você vai fazer pra participar? Quem tava na minha live mais cedo, quem viu a notificação e correu pra live, conseguiu mais vagas extras, eu convidei mais de 20 pessoas da live. Eu entrei em contato com o Dev, pertubei ele, falei tem muita gente querendo entrar ainda no jogo, ele foi e conseguiu. Vamos lá rapaziada, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão entrar nesse formulário que tá na descrição, preencher ele completamente na parte que fala por onde você viu esse formulário, você falar vim pelo canal do Diego Gola, beleza? E entrar no meu grupo do Telegram, que eu vou tentar arrumar mais 20 vagas pra vocês, tá? E ele também já me avisou que vai sortear alguma das pessoas que preencherem os requisitos lá no formulário, beleza? Tirando essas dúvidas aí de como ter acesso ao jogo, basicamente vamos direto agora ao ponto sobre o Guinness ao completo. O jogo é o seguinte rapaziada, a primeira coisa, você tem seus equipamentos. Nesses equipamentos você tem as suas armas, tá? E essas armas é o seguinte rapaziada, você não tem uma classe, você tem o seu equipamento. Então olha só, eu tô usando essa pistola aqui. Com essa pistola eu tenho essa skill aqui, tá? Esses ataques básicos, tenho essa skill aqui, ó, que vocês estão vendo. Tenho essa outra skill aqui também, tem essa outra aqui, ó, cadê? Essa skillzinha, que são skills, né, dessa arma. Se eu vier aqui e trocar para essa outra arma, vocês vão ver que as minhas skills vão mudar e os meus movimentos básicos também. Ah, eu tô com a espada aqui, tenho aqui, ó, uma ou outra skill diferente, essa outra skill aqui. São skills dessa arma. E por aí vai, tá rapaziada? Eu posso trocar. Vamos lá galera, qual a melhor arma? Galera, todas as armas são boas pelo que eu vi, porém, porém, né, esse jogo é baseado no last hit. Pelo menos em algumas, algumas missões eu vi isso. E qual é a arma que tem mais ataque speed, né? É essa daqui, que é a pistolinha. Então, é mais fácil você dar o last hit com esse golpe aqui, porque ela tem um ataque speed, ela tem um DPS mais alto, do que você usando uma outra arma que bate mais lento. Por exemplo, o punho, beleza? O punho, olha só, vou usar aqui, ó, ele é muito mais lento do que as pistolas duplas. Porém, entretanto, também o punho para PVP, eu acho ele muito quebrado. A mesma coisa serve pra espada, tá rapaziada? Então, é, pra farmar, eu preferi praticamente aí a pistolinha, mas é claro que vale a pena você levar, né, as outras armas, tá? Na questão de upar as skills, voltando aqui, ó, upando as skills, se você escolher uma arma, eu prefiro que você foque nela. E se você ficar distribuindo os seus atributos, você vai acabar ficando fraco nas três, entendeu? Ó, tá tudo level 1. Essa aqui foi a arma que eu comecei e já pulei pra pistolinha dupla e tô só nela, por enquanto, tá? Por enquanto eu tô só nela. Aqui você consegue ver os combos que vai estar liberado aí em breve pra gente, conforme a gente vai liberando as próximas skills. E bastante informação sobre as skills, tá? Então, de cara, você já entendeu, você vai escolher o teu personagem masculino ou feminino. Logo no início, fazendo as suas missões principais, você vai escolher qual arma você vai iniciar. Tenha sabedoria, tá? Tenha sabedoria aí, assista conteúdos, lives. Eu vou estar em live, tá? Esse vídeo aqui, quando ele estiver postado, eu devo estar em live também, já que também, pra vocês tirarem suas dúvidas, beleza? Então, escolheu a sua arma. Segue as missões. Aqui nas missões é o seguinte, nessa primeira lupinha aqui de cima, você vai ver que são áreas. Então, você vai completar todas as áreas. Mais, segundo, todas as missões de cada área. Terceira, aqui ó, já tô na quarta. Quinta e sexta área liberada. Eu só vou pular pra sexta depois que eu terminar a quinta área. Falta fazer algumas missõezinhas aqui e vou pular pra sexta área também. Vai seguindo assim, bem tranquilo. Não precisa de pressa, tá? É um jogo pra você jogar com calma, pra você entender. Vamos lá. Do lado do mapa, aqui em cima aqui, ó, tem uma estrelinha. Clicando na estrelinha, você vai ver que pra mim tem alguns recursos que pra você não vai ter. Isso você vai liberar fazendo todas as missões. Então, olha só. Aqui, você vai ver que eu posso craftar poções. Porém, entretanto, se você tiver zerado de poção, tá? Zerado de poção. Clicando no espaço vazio aqui, vai aparecer o NPC que vende a poção pra você. Tá bom? Mineração. Então, sempre que acabar a sua mineração, como a minha acabou aqui, vá lá, recolha o seu recurso e bota pra minerar de novo, tá? Por que isso? Esses recursos que você pega na mineração são os recursos que você vai usar para fazer tokens. Então, olha só. Ó, tá vendo aqui? Esse item aqui, esse item aqui, esse daqui. Tudo isso aqui você consegue jogando e também na mineração para você fazer o token, que é o token mood. Que também você vai conseguir o token mood de outra forma. Clicando novamente na estrelinha, você vai ver aqui, ó, trading. Você clica e bota para go. Você vai vir até esse NPC aqui. Rapidinho, um adendo. Quando aparecer esse boss aqui, para tudo o que você está fazendo e vai no boss. Por que? Nesse boss, rapaziada, você vai conseguir itens roxos. Aqui, ó, itens aqui box também. Itens de skills azuis, tá? E além de outros recursos. Não só isso. Lá também tem a chance de dropar NFT e tokens. Então, corre no boss, tá? Não perde tempo. Apareceu o boss, corre. Por que eu não estou indo para lá agora? Porque eu estou gravando o vídeo aqui e eu vou perder esse boss, beleza? Então, é o seguinte. Correu no boss, veio aqui. Nesse NPC, clicando aqui em trading, você vai chegar nesse NPC. Aqui, ó, lana. Nela, você vai ver que existe um mercado, galera. E esse mercado, ele é baseado no token mood. Olha só, galera. Já está dropando o item roxo e está botando para vender aqui, beleza? Então, olha só. Esse cara aqui botou 5 mil. Esse cara aqui já botou por 300. Então, ele quebrou esse outro cara aqui. Esse cara botou por 800. Esse aqui botou por 300. Está vendo como é que ele quebra? Quebrou o mercado, tá, rapaziada? Também tem outras abas. Você pode vir na aba de equipamento. Escolher, ó. Quero comprar uma espada azul. Tem bastante aqui, ó. Tem meio baratinha. Uma pistola. Vou fazer aqui, ó. Tem uma pistola épica, hein? 10 mil tokens. Será que vale a pena? Não sei. Vamos lá. Equipamentos também. A gente tem equipamentos aqui, ó. Vários equipamentos épicos também. Já tem no mercado também. A galera está vendendo. Sobre o mineração. O mecha de mineração não tem vendendo. Tem aqui materiais. A gente tem bastante material aqui, galera, vendendo. Upgrades. Itens de upgrade aí para a gente estar upando nossos equipamentos também. Interessante. As skills, galera. Caso você queira comprar, ó. Esse King Egg aqui. A gente dropa também aí, geralmente, daqueles portais rostos e tudo mais. Skills aqui, ó. Skills azuis também. Potions. A galera está vendendo potions. Que é o item para você reviver. Que, por sinal, é um item muito raro, cara. É um item muito raro isso aqui. Por quê? Nesse jogo, rapaziada. Quando você morre, você perde alguns itens. Tem gente que já dropou arma. Arma épica. Morreu, dropou arma épica. Então, evite morrer no jogo. Se você tiver pedrinha, você usa a pedrinha. Quando você voltar, os itens voltam para você. Beleza? Eu estou até vendendo aqui, ó. Um King Egg. Vamos ver se a gente vai conseguir vender, tá, rapaziada? Aqui eu não vendi nada ainda. Beleza. Falamos aqui sobre o trade. Uma outra coisa para vocês entenderem. A gente vendeu um item e importou quem mude, correto? Clica aqui nesse botãozinho flutuante dentro do jogo. E você vai ver que existem algumas opções aqui dentro do jogo, tá? Olha só. Aqui são as NFTs. Então, olha só. Digamos que você dropou uma NFT, tá? Vamos lá. Uma weapon skin aqui, ó. Tem set aqui. E tem aqui a galera vendendo por 999. 999. Mude. Quanto será que custa essa skin aqui? Vem Assets. Vamos botar aqui em Swap. Beleza? Mude. Vamos lá. Aquele cara ali, ele vendendo itens. Já está sendo vendido itens. Será? 999. Então, aquele skin de cosmético, ele está custando, nesse momento, 10 dólares. O cara já fez 10 dólares ali. E tem outros itens no market também, como os equipamentos, tá? Equipamentos custam mais caros porque equipamentos te dão status. Então, uma NFT aqui, uma bota. Vamos pegar essa aqui que é mais baratinha aqui, ó. 15 mil. É uma bota de 15 mil. Isso aqui. Swap. Beleza? Mude. 15 mil. 15. 1, 2, 3. O cara fez 151 dólares. Se você quiser saber quanto está valendo um token Mude, está valendo 0.01. Nesse momento, estou trocando para dólar. Beleza? Lá no site, no site principal do jogo, você consegue ver um tutorial completo de como você vai mandar o SDT para cá e você vai sacar o SDT também. Se vocês quiserem um vídeo à parte sobre isso, que é um vídeo que ia ser um pouquinho mais complexo, bota aí nos comentários que eu vou trazer para vocês. Beleza? Temak. Esse tokenzinho aqui. Temak. Eu tenho 7 aqui. Esse tokenzinho é o seguinte, você já consegue ele. Ele é o token que vai ser o token do jogo, que é o token MAK. Porém, quando o jogo lançar, você vai poder trocar o token T-MAK pelo token MAK. Beleza? Aqui na barrinha eventos, está rolando uns eventos aqui de 7 dias e a cada tempo logado, você vai conseguir aqui, ó, pegando tokens T-MAK também, beleza? Além de ganhar alguns recursos aqui em cima para vocês. Vamos lá, galera. Eu quero dar uma olhada para vocês aqui também. No shopping, caso vocês entrem no site, comprem o Token Mood e querem investir no jogo, aqui vocês conseguem ver alguns recursos para vender, tá? Para você estar saindo na frente aí e estar com alguma vantagenzinha. Lembrando que são limitados. Exemplo. Aqui a gente só tem, ó, um estoque de 16. Acabou? Aparece aqui, ó, esgotado. Qual vai ser a raridade? Quanto que vai valer essas NFTs lá quando o jogo lançar? Não fazemos ideia, tá, rapaziada? Então, quem gosta de investir, lembrando que isso aqui não é uma dica de investimento em nada, mas quem gosta de investir aí, ó, vale a pena estudar aí sobre isso, tá bom, rapaziada? Tem bastante recurso aqui para você comprar. E aqui também a gente consegue ver que tem até umas paradinhas de XP e alguns outros recursos também disponíveis para venda, ó. Skill Pack, tá? Você pode estar comprando aqui, ó, 600, 1000 e por aí vai, ó. Tudo para upar as suas skills também, tá, rapaziada? Isso aqui, ó, dá uma vantagem absurda, beleza? E todos esses recursos aqui, que é o Token Mood, você consegue vendendo itens dentro do jogo lá no Market, tá? Então, você consegue comprar na loja Cast com itens dentro do Market, dentro do próprio jogo, você consegue, tá? Minerando lá em Mining, você também consegue o recurso, né? Você vai vir aqui, você pode forjar o seu Token também. Galera, o jogo já está pagando, tem chance de dropar NFT, dropar Token, só jogando o game, beleza? Se você não tem acesso, entra no Discord deles, tenta lá, cara, conversar com os devs, ver uma chave. Eu também estou tentando, então preencham o formulário, que eu vou falar para eles sortear mais algumas pessoas do formulário. Eu vou tentar conseguir para vocês mais algumas cases também para jogar no meu Telegram. Quem estava na live mais cedo se deu bem, mano. Deu bem, ele estava online na hora. Mandei para o dev, a galera está louca aqui na live querendo participar. Então, rapaziada, não dá mole. Lembrando, tá? Você não pode morrer, morrer e perder item. PVP, come solto. Lá na mineração, pode quebrar a máquina de minerar do amiguinho, tá? O jogo está... Mano, muito tempo que eu não vejo um jogo assim na Web3, tá? Lembrando que está em alpha ainda. Mesmo ele estando com o próprio marketplace lançado, tudo bonitinho, tudo rodando na moral, Bridget, tudo certinho desse jeito. Está em alpha. Nem em beta está ainda. Então, o jogo tem muito a crescer. O jogo, ele é incubado pela Binance. O jogo, rapaziada, é um dos que mais tem potencial aí para 2024 no lançamento deles. Qualquer dúvida que vocês tenham, cola na live. Na live, a gente sempre tenta tirar dúvida de todo mundo relacionado aos jogos NFT, jogos criptos. E agora, no jogo do Metacine também, tá? É um guia inicial, é um guia básico, mas eu espero que seja um pouco completo para vocês. Só seguir a missão principal, sempre clicar na lupinha e ir fazendo tudo passo a passo. Sempre evoluindo os seus equipamentos organicamente. Porque, olha só, vai vir uma missão que você vai precisar ter pelo menos 5 itens level 5. Então, você vai pegar aqui, botar em upgrade e vai usar um equipamento como material para você evoluir esses outros equipamentos. Então, você vai precisar botar alguns equipamentos level 5. E isso aumenta bastante o seu poder, consequentemente a sua resistência para poder matar os monstros mais fáceis, beleza? Nunca esqueça dos bosses, nunca esqueça de participar aqui no evento e coletar seus recursos. Se tiver dúvida, não esqueça também de passar na live. Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela presença de todos vocês. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu a nós e fui!